Essa é uma longa história, numa face a trajetória, na outra vasta memória. Respeito essa senhora, nos seus 90 anos de luta, sonho e glória. Ela com razão nasceu, e eis que a criança embalava-se de esperança. O tempo era difícil, mas o valor do cidadão foi sempre seu ofício. E contra o caminho errático, a jovem pôs em ação o coração democrático. Pois a verdade, o fato, é quem importava na ação, sua ética em ideia e ato. E no combate ao desacato, não desistiu da coragem, seu lume e desiderado. Vestiu-se de sã justiça, adornada de equidade, diante da vã cobiça. Não pense que foi fácil, teve de ir à lona para expulgar o indócio. E no meio do processo, não faltou suor nem dor na batalha contra o excesso. Nem deixou de ser impresso o direito ao livre voto entre a ordem e o progresso. Porque na lida de outurna, ela fez a voz das ruas se depositar na urna. Ela foi ao mais distante, no ermo, águas e léguas. Adentrou na luz faltante. Foi provando cada idade, e não obstante o tempo, chegou à maturidade. Não deixou de ser icônica, e sem abrir mão dos princípios, e sou a era eletrônica. Essa senhora foi a jovem que anotava no papel o que hoje vai na nuvem. Ela andou por mil quintais, e agora colhe o cesto das sementes digitais. Mas há um cesto que resta, em cada passo na estrada, cada ação antes da cesta. Essa porção interessa ao passado e ao futuro, no presente que tem pressa. Seja físico ou virtual, seu pensamento constante é o bem-estar social. Eis o alvo certo, então, debater com armas limpas no combate à corrupção. Por saber que o que corrói há de ser, da farta página, o mal visto anti-herói. Por saber que a miséria, ou de pão, ou de moral, perverte mente e matéria. Ela segue em boa hora, nos seus lúcidos noventa, tão cívica a senhora. Ela não nega a história, feita de calos calúnias, até o canto da vitória. Ela vai de peito aberto, movida pela certeza de preservar o correto. Ela aprende com os defeitos, para entregar a todos o proveito dos acertos. Ela vai e vem de novo. A sábia senhora que entende, jovem sempre será o povo. No crepúsculo da alvorada, ela agradece a muitos por ser bem assessorada. Essa é uma longa história, numa face à trajetória, na outra vasta memória. A sábia senhora que entende, jovem sempre será o povo.